Eu estou ficando louco, vai trabalhar, fica em casa, morra de vírus, morra de fome, mulher em casa, filho pulando, gato miando, vídeo do biólogo, vídeo do médico, vídeo do empresário, do enfitologista, do enfermeiro, povo do zap, do padre, do pastor, do pai de santo, do especialista, do economista, do frentista, do dentista, do adventista, fecha tudo, abre tudo, vai morrer, não vai morrer, vai na janela, pega a panela, bate a panela, canta a louvor, faz uma gíria, faz uma rave na escada, vai para o terreiro, joga água sanitária, bate palma para o médico, reza o pai nosso, pede ajuda para o santo, para os orixás, palma para os lixeiros, para os enfermeiros, para o pessoal do mercado, da farmácia, para os motoristas, motoboy, caminhoneiro, hashtag Globolito, hashtag Bolsonaro tem razão, hashtag Forla Dória, passa álcool gel, passa álcool líquido, bebe um pouco de álcool, usa a máscara, não usa a máscara, taca a luva, velha na rua, o novo quer ficar na casa, meu Jesus, quando resolver tudo isso, me avise